Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo aqui o tutorial da música Portões Celestiais da cantora Michele Nascimento, ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá? E também fica aqui o meu pedido para você aí deixar o seu comentário aí de onde você está vendo esse vídeo, ok? Coloca aí a cidade, tá bom? Em que você está assistindo esse vídeo e também coloca aí as suas sugestões aí de hinos aí. Por exemplo, esse aqui que eu estou gravando hoje é uma sugestão, tá? O pessoal pediu ele lá no VIP 4, tá? Lá do curso, no grupo de alunos. E eu estou aqui atendendo aqui essa sugestão, tá bom? Então deixa a sua aí e quem sabe o próximo tutorial pode ser a sua sugestão, beleza? Bom, vamos para a música, né? A cifra está na descrição, link do curso na descrição para você ser meu aluno e se você quiser aí, né, ajudar o canal, também tem o Pix aí, meu Pix, né? Na descrição, beleza? Vamos lá então. Bom, a música está em Lá Maior, tá? E aí eu vou passar aqui a introdução para vocês aqui, ó. Os acordes da introdução são Lá, aí tem esse acorde aqui, ó, tá? Eu vou passar ele aqui das formas possíveis e imagináveis aqui. Isso aqui é para ser um Mi com baixo em Lá, tá? Então, ó, vamos lá, ó. Tá? Mais ou menos aqui, pode ser feito aqui, ele pode ser feito aqui e pode ser feito aqui, tá? Aí você escolhe aí onde vai fazer, então, ó, Lá, beleza? Mi com baixo em Lá, tá? Ok. Depois vai ter um Ré com baixo em Lá, ele pode ser feito aqui. Ele também pode ser feito aqui e ele também pode ser feito aqui, tá? Ou assim, né? Aí vai depender da sua vontade, beleza? Então, a introdução é em cima desses acordes, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Aí, pegando os tempos dos acordes, você vai partir para quê? Para aquele solinho lá do piano, né? Então, eu vou fazer, ó. Você pode fazer aberto ou fechado, tá? Então, ó. Ok? Vamos dar uma olhada, ó. Beleza? De novo, ó. Fazer devagar, né? Tá? Se tiver difícil, você pode fazer aqui, ó. Tá? Fazer devagarzinho, ó. Ok, mais uma vez. Tá? Mas assim, eu acho que fica melhor aqui, tá? Tá, ó. Beleza? Aí, depois, vai ser Mi com baixo em Lá. Você vai fazer aqui, ó. Então, ó. Mais uma vez. Ok? E depois vai cair no Ré com baixo em Lá. Você pode fazer aqui, né? E segurar, né? Aí, mais uma vez, ó. Beleza? Vamos repetir bem devagarzinho. Ok? Aí, depois, vem pra cá, ó. Tá? Eu tô fazendo aqui do jeito que fique mais fácil, tá? Ok? Bom, vou fazer mais uma vez devagarzinho, vai. Bem em slow motion, aí, ó. Ok? Depois aqui, ó. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Aí, a segunda parte da introdução, só toca os acordes. Então, vai ser Lá. Tá? Aí, o bumbo da bateria faz. Tum, tum, tum. Tá? Tum, tum, tum. Então, o que você pode fazer nesse tum, tum, tum? Você pode tocar acorde junto, ó. Beleza? Aí, ó. Vai ser o Mi com baixo em Lá. Tá? Pode ser aqui, né? Depois, Ré com baixo em Lá. Beleza? Duas vezes, ó. Agora, de forma mais facilitada. Lá. Mi com baixo em Lá. Ré com baixo em Lá. Repete o Ré com baixo em Lá. Ok? Até aqui. Vocês sabem, né? Que eu tô evitando cantar aí, porque o YouTube tá tuxando notificação de redes autorais, tirando monetização de vídeo. Tá uma delícia isso aqui, entendeu? Vamos lá. Lá maior. Lá maior. Mi falaram de um lugar. Dó, sustenido menor. Ré. Um lugar muito distante. Mi. Daqui. Lá. Mi falaram de um lugar. Dó, sustenido menor. Dó, sustenido menor. Ré. Onde o rei dos reis está. Mi. A reinar. Fá sustenido menor. Onde o todo poderoso Mi. Tá? Fá sustenido menor. Assentado no seu trono. Vou pegar um Ré mais pra cima aqui. Tá? Deixa eu me achar. Mi. Recebendo a adoração. Lá. Aí vai fazer, ó. Si menor. Lá com Dó sustenido. Ré. Já, já eu passo de novo, tá? Que vem do nosso... Cadê a letra? Coração. Beleza. Então, ó. Você pode tocar aquela ideia do bumbo que eu falei. Tum, tum, tum. Tum, tum. Você pode vir aqui, ó. Tum, tum. 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 Pá, pá, rará. Pá, 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 pá. Rá, 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 rá. Sei muita melodia não, viu? Parararará. Pá, pá, rá, rá. Pá, pá, rá, rá. Pá, pá, rá, rá. Pá, pá, rá, rá. Ixi, cadê? É isso mesmo. É até melodia errado. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Não sei cantar essa parte não Que vem do nosso coração Isso que dá, viu? Por isso que eu falo pra vocês Que não é bom pegar a música assim na hora de gravar Porque os brancos vêm que é uma maravilha, tá? Aí Outra ideia Seria as notas de passagem Tocar o acorde E usar a nota de passagem pra ir pro próximo Então, ó Tá vendo, ó Então, ó Já esqueci tudo a melodia da música, tá? Então eu tô fazendo o que, ó Pegando terça, nona Tônica, nona e terça Pra ir pro lá, ó Ó Dó sostenido não vou fazer Pro ré eu vou fazer que vai dar, ó Tá vendo? Também dá pra fazer essa ideia, tá vendo? Aí você pode fazer, ó Então, tônica, ó Tá? Não devia nem estar passando isso aqui, né? Eu tô indo além do tutorial, né? Vamos lá, ó Me falaram de um lugar Aí, ó Aí, ó Mesma ideia pro ré, ó Tá vendo? Tá vendo, ó Ó, aqui é uma outra ideia de dedilhado, ó Tá? 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 Então, ó Vou fazer devagarzinho, né? Vai que alguém reclama Beleza? Então, ó Beleza? Aí, no Dó sostenido, você vai fazer, ó Beleza? Agora o ré O Mi, você só cai no acorde Onde o rei dos reis está A reina Do poderoso Viu? Viu aqui, ó Si menor Lá com Dó sostenido Ré Si menor Eu tô fazendo aqui, ó Mas você pode fazer aqui, tá? Si menor Lá com Dó sostenido Ré Beleza? Eu não sei essa parte Eu não sei porque que deu um branco Mas beleza Aqui nesse Vem do nosso coração Rola um Mi sus, tá? Ou Mi com quarta, né? Cadê? Aí faz assim, ó Beleza? Aí vai pro Lá Pra ir pra outra parte Vai ser Lá Santo, santo, santo Eu irei Mi Tá? Cantar Fá sostenido Menor Quando eu passar Ré Os portões Lá Celestiais Mi Com os anjos Lá Mi Continuando Continuando Lá Para sempre Estarei Mi Bem juntinho Fá sostenido Menor Bem ao lado Ré Deixa eu me achar Do meu rei Lá Cantando um hino Mi Em adoração Em adoração Fá sostenido Menor Ré Em louvor Sempre, sempre Isso aqui vai ser Lá com baixo em Mi E nunca mais Voltar Aí repete Fá sostenido Menor Em adoração Em louvor Ré Lá com baixo em Mi Sempre, sempre E nunca mais Mi, né Voltar Ok? Pausou Tá? Ritmo Para o Santo Santo Acho que vai dar o mesmo Santo Santo Acho que já me perdi Na música Totalmente Cadê? Vamos de novo Vamos lá Que eu me perdi Totalmente Vamos lá Lá Aqui vai repetir Só vai mudar a letra Então vai ser Lá Não estou cantando a letra De propósito Então Essa parte aqui A segunda parte É exatamente igual A primeira Só vai mudar a letra Eu vou falar a letra e tocar os acordes Para evitar a fadiga e reclamações Vamos lá Hoje eu sei que este lugar Lá, depois Dó, Cine menor Ré Não se pode comparar Mi Comparar Lá Pois riqueza É o que não falta Lá, depois Dó, Cine menor Ré E a coroa até teremos Mi Fá, Cine menor Ali Cantaremos com os anjos Mi Fá, Cine menor Voaremos Com os arcanjos Ré Mi Onde livre Viveremos Lá Aí eu vou fazer aquele Si menor Lá com Dó, Cine E do Ré E para sempre Então Diremos Aí vai ser isso aqui Tá E aí a gente vai agora Para a parte do Santo, Santo Beleza Aí vai vir Santo, Santo Eu irei Então Lá maior Eu irei Mi Cantar Faço Menor Quando eu passar Ré Os portões Lá Celestiais Mi Com os anjos Lá Mi Beleza Vamos dar andamento Até o final Lá Para sempre Estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Beleza Em louvor Sempre Sempre E nunca mais Voltar Em adoração Em louvor Sempre Sempre E nunca mais Voltar Aí vai repetir Mais duas vezes Em adoração Tá E vai fazer um Aleluia junto Mas é os mesmos Acordes Deixa eu ver O final aqui Nunca mais Voltar Aleluia Acho que é isso Aleluia Acho que é isso Deu um branco Aqui na melodia Mas os acordes São esses Aleluia É Ré Com Fá sustenido Beleza Ré E Lá Maior Tá bom Qualquer coisa Tem a cifra Tá Aí Para você baixar E lembre Tá gente Que Muitos detalhes Eu não passo Aqui no Youtube Muita coisa É exclusiva Do curso É exclusiva Para alunos Tá bom Então Tem muita coisa Lá no curso Tipo Então Essas paradas Elas são exclusivas Para quem é aluno Do curso Tá E até você Que é aluno Que está vendo Esse vídeo Você tem que avançar Para chegar Nessas aulas Tá bom Então assim Por isso que Muita coisa Eu não passo Aqui Tá Mas Você se tornando aluno Vai ter acesso A todo o material Exclusivo Que está lá E principalmente Ao suporte Beleza Bom O link Está na descrição Eu estou querendo Fazer uma aula Sobre acordes Invertidos Vejo que O pessoal Faz uma salada Com esse assunto Então a gente Está precisando Desmistificar Essa questão De acorde Invertido Provavelmente Eu vou gravar Para outra semana Vamos ver Se tudo vai dar certo Beleza gente Um abraço Para vocês Até o nosso Próximo Tutorial Tchau